Fala galerinha, quem fala é o Perigo com mais um vídeo dessa vez jogando aqui Falgans com meu amigo Sif, deixa eu desmutar aqui o Sif E aí Sif? E aí? Bora jogar aqui as Olimpíadas do Faustão Vamos Obviamente o nosso é o melhor time, um dinossauro do pombo e o pombo Daqui a pouco eu e o Sif já vai fazer duplinha de pombo Vou ficar aqui olhando pra ele Com duas cabeças, uma de dinossauro e a outra Minha cabeça de tomada Isso é uma tomada, tu sabia né? Se jogar estilo Battle Royale, só que de corrida e puzzles Não é bem um Battle Royale, é mais uma Olimpíada do Faustão Gangorra, já se preparem que eu vou perder na primeira Porque a gangorra é o Zóio, esse desafio é nível Zóio É difícil Ah, eu não sei nem se o Zóio Só pra falar, o lado que tiver mais pessoas vai ser o lado que vai fundar, o que tiver menos vai subir É uma gangorra mesmo Tá dando umas travadas, ó Vai Caiu, caiu geral já É, já caí O povo não sabe se equilibra Caiu Eu acho que a gente vai perder de novo Tá, tá até que fácil, só os caras pegar o equilíbrio aqui Tá, consegui já o Zeef Ai, eu tô chegando Peguei o primeiro, cheque de ponto Ué, como é que a gente vai passar aqui? Tá todo mundo lá do outro lado Eu passei já Tá todo mundo do outro lado, eu tô parado aqui, não posso Ai, peguei, peguei Arranjei meus córre Ele ficou me empolchando, eu derrubei ele Pra falar, galera, nesse jogo tem como sacanear seus amiguinhos Ah, de novo, eu vou perder Só chegou um cara até agora na linha de chegar Tu tem noção de que 50, Thélia? Nem é 50, mas eu vou falar que é 50 Pra parecer mais dramático Pra parecer dramático, o que não é dramático Ai Tô chegando, Zeef, tô chegando Nossa, você tá muito longe Eu tô muito longe, não sei Eu perdi Não, não, não Ah, não, Zeef Eu vou ganhar essa por tu Eu perdi Ele, não vai ter como Só chegou 8 classificados, Zeef Tu pode chegar ainda Olha o tanto de cara Tu chega, tu chega Tem que demorar ainda, cara Eu não tô no último checkpoint Tá muito longe, velho Deixa eu te assistir Cadê o pombo? Mano, tem um montão de pombo Acho que a nossa roupa não é origina Aqui, Zeef Tu chega, tu chega É só pegar o equilíbrio Pega o equilíbrio aí Já era assim Eu perdi Não, ó, ó, ó Tem 21 Ainda falta 20, vago Já se chega de boa É só tu não cair É só tu não cair É o último checkpoint Se tu cair agora Eu vou passar desse Sim, se eu... Opa Opa É, beleza Você vai ter que chegar em primeiro Tu vai ter que... Fazer um hack Ah, não Só tem um cara Acabou Não Ok, eu vou assistir você Não, não Ganharei essa por vocês Ganharei essa por vocês Ah, você tá do meu lado aqui pra mim Tchau Pra mim eu tava solitário, sozinho Agora eu estou mesmo Porque meu amigo tá mal Tá bom Nem apareceu a seguir A seguir... Não aparece Eu não sei por quê Se caiu das frutas... Ah, gira, gira Ah, eu só não lembro de ter Esse foi o que eu dei uma cabeçada no cara Ah Que eu ganhei Que eu... Eu acho que eu ganhei um trofeu por causa disso Quem não sabe, galera Vai ficar girando umas turbinas e... E é isso Não tem muito Tem que... Tem que passar sem tomar uma turbina Senão tu fica turbinada Ah, tô te vendo Tô te vendo o dinossauro com... tome um dia já vai com todo mundo e até ganha já aqui ó se fica eu falei que dá para subir eu aprendi vendo os caras fazendo isso caramba como que eu posso ir nem eu sei como e naquela já escorregar eu vou passar aqui confio e com confio não confio aqui é mais fácil e tá colocado lá é só um bagulho para a não foi como ser alguém que ele como ser alguém não inteligente Tô vendo um Dasco 43. Dasco 43. Ah, tô vendo. O de lá. Nossa. Jujuba Rocha. Eu não sei por que isso me lembra. Eu acho que ele passa ainda. Não, eu acho que ele passa. Acabou. Jujuba Rocha. Eu vou ter que sair por um tempo demais. Eu já retorno. Olha, eu gosto. Tem um aí, cara. Se finge a volta, então. Por enquanto, nós fala sozinho. Vamos lá. Eu acho que vocês já entenderam o conceito do jogo. É um Battle Royale. Um Battle Royale entre aspas. Em muitas aspas. Salto de mergulho. Esse tem que pular nas argolas. Não tem muito mistério. Pula nas argolas e fim de papo. Até que acontece. Salto circentes. Eu não sei de que time eu sou. Tomara que não seja do... Nem vou falar nada. Eu falei. Tomara que não seja do amarelo. Caiu o amarelo. Aí. Já pegamos... Quatro pontos. Vou ficar assim. Tem como segurar os amiguinhos. A gente está perdendo agora. Caramba, a gente vai perder. Voltei. Tá bom, a gente está perdendo aqui. Cadê? O dinossauro raro. Não. Pulo. Ah, a gente perdeu. Já era. Não, se você conseguir manter... Um pouco mais do que o azul você ganha. O primeiro e o segundo colocado ganha. Verdade, tem isso. Agora a gente está perdendo. Tu falou, mantém um pouco mais do que o azul a gente perde. Opa! Não! Passei. Peguei... Peguei 29 pontos a equipe. Agora é só a nossa equipe aguentar, né? Tá bom, né? Ela comandou... Como não ser alguém inteligente? Como que faz... Ah, tá. Ah, a gente está perdendo. Já era. É verdade. Meu, perdão. Mas você perdeu. Virado. Só se for milagre vocês pegarem um dourado. Não, se pegar um dourado, vira ainda. Pega e ainda vira. É, não. É eliminado. Nossa, o azul. O azul estava com 59 pontos. Não, o azul do último foi para o primeiro. Esse é o... O dourado sempre perde. É a cor mais bonita, mas sempre perde. Você vai continuar gravando aí para os inscritos verem? Claro que sim. Vou gravar. Isso viria. Eu sempre gravo duas partidas. Para todo mundo entender como que é. Evite o parê. Esse modo, só o Alisson que foi. Quem não conhece o Alisson, vai continuar sem conhecer. É, que ele é chato demais. Vamos assistir de uma pessoa. Não, não. Eu já vou sair. Eu vou sair. Eu não vou ver quem vai ganhar, não. O problema é quem vai ganhar. Não vai ser gravado, não. Já saí. Eu já saí. Eu não vou ganhar roupa de pombo. É capaz de ganhar, cara. Falta 48 pontos. Eu acho. Eu peguei isso só por causa daquela vitória lá. Prova o aluno. O outro jogo. Olha. Quase. Imagina perder uma gravação. Uma gravação que a maioria eu não posto. O que é essa roupa de... Tem roupa de galinha. É lógico. Ô, Berta, vai lá nas últimas coisas do passe. Do mini passe de batalha. Eu vi que tem a cabeça lá de um tigre, dente de... Caçador. Eu vi. Caçador. Também tem a calça dele. A calça eu não curti. Tá, vou colocar a pronta. A galinha. A galinha o Vint vai muito usar quando liberar. Eu acho que já é liberado, né? Não, a roupa de galinha. Bora lá. Um pombo e o dinâmico. Sabe o que eu vi? O quê? Não precisa começar a gravar de tudo, tá ligado? É, eu sei. Se você começar a gravar pra terminar lá, tipo... Se você... Ah, exemplo. Eu tô falando agora normal. Eu falo. Fala, galera. Beleza? Aí eu aperto uma vez share de videoflip. Vai tá salvo. Quase como o que eu já tava fazendo. É que é bom gravar assim, porque se eu ganho uma vitória e não gravo, os caras vão me chamar de Felipe o Trachetos. Porque eu não tô... Não tem como ele me denunciar. Se eu falar Felipe o Trachetos. Felipe o Trachetos. Eu já tô inscrito no teu caninho. Eu também tô no teu caninho. Também vou... Também passam lá agora no canal do Cifra, Ian, Samuel. Rodrigues Farias, porque já existe. Esse moda é só pegar o fluxo. É só voar alto. Essa aqui é a mesa do DJ. A gente é... Voar alto. Só não deixa a polícia ver. Tô voando alto. Sabe? Se os homens veem que tu tá voando alto, o negócio fica sério pro teu lar. Eu tô te vendo. Vai. Vai. Eu vou perder essa, eu tô vendo. Eu nunca perco nesse modo, eu vou perder pela primeira vez. Só porque eu tô gravando. É. Só falta. Ah, não, não. Caiu um montão de cara lá embaixo. Um montão de cara no boom. Ai. Ah, não ganhei, já era. E aí, Berta? Ai, não. Consegui. Tu chegou? Eu vou perder. Não, não. Cheguei. Nossa. Eu vi 30 e poucos de trava. Eu cheguei em 31. Eu tô vendo um João. Cuidado do bolinho. O bolinho azul. Correu. Eu tô vendo um... Eu acho que um... Nossa, o nome do maluco... Eu fui falar de bolinho azul. O nome do maluco é Toddinho azul. Eu tava vendo o João Dias. Cadê você? Eu acho que é você lá. Eu sou um pombo completo. Tem muito pombo completo. Ali você lá em cima. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver qual vai ser o próximo modo. Não parece mais, vai seguir. Sumiu, ele... Ah, mano. Perdemos, já era. Se o modo não tem como... Não pode parar de gravar já. Adeus. Falou, galera. Foi um ótimo vídeo. Tu pode parar mesmo? Não, claro que não. Claro que não. Não, mas me dá vontade. Não tem como ganhar. Se eu ganhar esse modo só porque eu tô gravando... Tu grava a série desse jogo? Não, toda vez que entrar nesse modo eu vou... Aí esse modo tu começa a gravar. Começar a... E aí, galera. Eu ganhei a vez só pra ganhar esse modo mesmo. Ah, não. Os caras tão me empurrando pro... Peco. Peco. Pro beco mais assombroso do universo. O mal é que eu tô no meio da multidão, então se... Se é uma bolinha, cai, já cai... Eu tô te vendo. Peguei aqui. Me larga. Vamos lá, vamos lá. Não tem como burlar o sistema do jogo. Ai, não. Acho que eu vou perder. Vou perder. Ah, não. Não, 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 não. Ah, perdi esse modo. Perdi. Nossa, não, não. Tô te vendo. Você consegue. Meu Deus, é capaz de ter conseguido mesmo. Eu vou ser o único, é sério? Não. Vai, 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 vai. Você ainda tem que ir, você pode? Não. Ah, diga. Se eu chegasse lá e eu ganhei, eu ia ganhar. Não, o bom é que é sempre... Chega um, dois, três caras nesse modo. Às vezes nem chega. Esse morro, gente, é tipo Fortnite. Só que aqui vale mais do que de um. Mas, geralmente, só vai um até quatro. Ou cinco. Não, nesse... Você consegue. Não, nesse vai o quê? Nesse modo passa quantos caras? Seis caras? Não passa muito. Esse modo é o modo... Eu acho que é o modo mais difícil do jogo. É lógico que é o mais difícil. Não, eles têm que deixar a moda mais... É o mais difícil por causa desse negócio amarelo. A gente tem que ir. Ganhei o pombo, Sif. Ganhei o pombo. Eu vou só fechar o vídeo agora com essa... Com o pombo. Então, valeu, falou e fui. Finaliz o vídeo pra mim, não. Senão eu te brinco. Tá, então, esse foi o vídeo, galera. Valeu, falou e fui. Valeu.